Assim como um vento forte arranca uma árvore fraca, Mara oprime um homem que vive apenas em busca do prazer, que não controla seus sentidos, que não conhece como moderar seu apetite, quem é preguiçoso e desperdiça suas energias. Na literatura budista, Mara representa o espírito do mal, tudo o que é contrário ou oposto à vida espiritual. Em certos casos, ele representa a morte, não tanto a morte física, mas a morte para a verdade, para o ser espiritual. Aqui, isto significa que enquanto a pessoa não controlar seus sentidos e desejos e se preocupar com o material, com o externo, com a satisfação, com uma coisa mais importante, não se tem vontade necessária para resistir ao ataque de forças hostis e tudo o que puxa para baixo e nos afasta da realidade espiritual. O Dama Pada não se posiciona tanto do ponto de vista moral. Não é mal como os homens entendem com sua justiça cega e seu senso arbitrário de bem e mal. O mal, do ponto de vista espiritual, é realmente o que nos conduz longe da meta, que às vezes até nos arranca do propósito mais profundo de nossa existência, da verdade de nosso ser, e nos impede de perceber isso. Esta é a forma como deve ser entendido. O Dama Pada não se aponta, que às vezes até nos arranca do ponto de vista moral. O Dama Pada não se aponta.